Oi, pessoal, boa noite. Obrigada pelo convite. Acho que esse tema é alguma coisa instigante. Cada vez mais, e todo dia, a gente só está falando dessa discussão de privacidade, fora as fake news. Então, eu vim trazer um pouquinho para vocês uma visão de quem está dentro da área de comunicação que trabalha com a questão das interações, dos relacionamentos, das narrativas, ou seja, do que está acontecendo na rede e como a gente pode se posicionar dentro desse cenário. E, para começar, já seguindo um pouquinho o que o Eton falou, vocês têm noção do quanto o uso do celular ou a proximidade do celular com você mesmo, na sua bolsa, enfim, na sua mão, o quanto ele te expõe para o mundo? Vocês têm noção de que, de repente, um caso que eu vou contar agora. Eu estava uma vez atendendo uma orientanda, conversando numa sucessão de tabelas, e, de repente, este celular começou a falar. Era a Siri, a assistente pessoal, que, no fundo, é uma inteligência artificial, é um bot, e que perguntou se ela podia ajudar com o que a gente estava falando. Mas como assim? Eu não permiti, eu não quero que o meu celular entre no meu caminho ou interfira na minha conversa. Só que tem um pequeno detalhe. Se você deixa o microfone do celular ativado, e se você deixa também a sua geolocalização ativada, a Siri pode conversar com você. Ela, num determinado tom de voz, ela vai entrar na conversa, ou, minimamente, esse assistente pessoal de inteligência artificial vai saber o que você está fazendo, e, talvez, ela possa te ajudar para que isso que você esteja fazendo resulte mais rápido. Enfim, o que a gente tem é um cenário um pouco como esse. E o que a gente precisa entender dentro desse processo do que é privado e do que é público, na verdade, é o quanto você quer permitir para que a rede, como um todo, te conheça. E, além de te conhecer, o quanto você vai permitir que as suas informações estejam disponíveis para uma sucessão de atividades que estão acontecendo e que você não sabe, e que você não permitiu ou não tem noção do tamanho desta encrenca. Então, seria bacana a gente olhar esse tema exatamente sobre esses dois lados. De um lado, a rede, a tecnologia, as plataformas sociais, que têm um objetivo ao capturar dados, e, do outro lado, você, como indivíduo, e você, dentro de um grupo, dentro de um coletivo, participando não só da rede, mas também de relações interpessoais que, muitas vezes, não precisam acontecer em rede, mas acontecem. Por exemplo, quem, por acaso, não fala com o filho dentro de casa com o celular? No WhatsApp. Porque a pessoa está trancada no quarto e não vai te responder. Meio comum isso. Então, vamos pensar no lado primeiro das plataformas e da própria rede em termos de sua estrutura de tecnologia. Tudo que a gente pensa que é de graça, o e-mail é aberto de graça, o Facebook é aberto, uma beleza de graça, LinkedIn, o Twitter e tudo mais. Todas essas plataformas, fora toda a parte de comércio eletrônico, que eu não vou falar aqui, para você entrar e começar a usar, você precisa se cadastrar. Ou seja, você precisa dar um conjunto de dados mínimos para que você possa estar presente e ser identificado nesse ambiente. Atenção para o ser identificado, porque é aí que a coisa começa a ficar mais complicadinha. Com isso, a gente se esquece, ao fazer todo esse cadastramento, a gente se esquece de fazer uma coisa no meio do caminho, que é ler os termos de uso. Por acaso, alguém, quando se cadastrou no Facebook, leu detalhadamente os termos de uso ou só clicou lá, concordo, aceito. Até porque é muito comprido, são enormes esses termos de uso. Você não tem paciência para fazer isso. Só que ali estão as condições do teu relacionamento com aquela plataforma. Fazer o Gmail, a mesma coisa. Quando você se inscreve no Gmail, você tem um conjunto de termos de uso. Então, ok, a gente não tem tempo de ler os termos de uso e dizem, eu aceito. Depois, o que acontece? É possível, em cada um destes ambientes, você entrar naquela item, que a gente também não entra com muita facilidade, que é o item das configurações, e ali você determinar o que você quer que apareça, com quem você quer conversar, se é só com os amigos, se é com todo mundo, se os teus posts são públicos, ou seja, para o mundo, ou apenas para algumas pessoas que você escolhe, se você permite comentários ou não. É você quem decide. Na hora que você põe aquele eu aceito, e eu estou usando o exemplo do Facebook, porque é o exemplo mais aberto, utilizado por todo mundo, na hora que você põe o eu aceito, você deixa em aberto todas as opções de configuração, ou seja, é tudo sim. Meus posts são públicos, eu vou permitir comentário de qualquer pessoa, eu vou dar like ou dislike para qualquer situação, e assim vai. Se você não entrar na área de configurações e determinar o que você quer ou não quer no relacionamento daquele ambiente, não vai funcionar. E por que eu tenho que entrar? Porque aí vem o lado do indivíduo, o lado da privacidade. O que eu quero mostrar para os outros de mim? Eu quero mostrar minhas fotos, da minha família, ou do meu trabalho, que perfil eu quero ser no mundo digital? Como eu quero aparecer para o mundo? Eu que tenho que definir, não é o Facebook, não é o Google, não é o Twitter, nada disso. Eu que tenho que definir até onde as coisas vão, até onde eu quero estar visível e com qual perfil eu quero estar visível. Porque também tem uma outra coisa. Todas essas plataformas sociais, desculpem, elas são destinadas a diferentes funções e quase até a diferentes públicos. Então, você pega o Face, o Face, sim, é uma plataforma enorme, aberta para todo mundo, só que eu posso colocar ali algumas definições de que eu quero ter ali só um relacionamento profissional, então, eu abro uma fanpage, ou eu quero ter um relacionamento só com amigos e eu determino os meus amigos. Mas outras plataformas são muito mais definidas. Por exemplo, você vai no LinkedIn, o LinkedIn tem um tom profissional. Então, eu não posso colocar o vídeo da festinha do meu filho no LinkedIn. Só que tem mais uma questão. Muitas vezes, nós, enquanto usuários da rede, além de não fazer essas diferenciações entre as funções, ou o que nós falamos tecnicamente, as affordances dessas plataformas, existe um processo de interconexão entre elas, que se chama Linked Data, ou seja, os dados de uma resolvem, caem automaticamente nos dados de outra. Não só os dados, os posts, por exemplo, o meu post de Facebook, ele automaticamente aparece no Twitter, porque eu determinei isso. Fui lá nas configurações e fiz, e por que eu fiz isso? Porque me economiza tempo, eu não preciso postar duas vezes a mesma coisa. Então, essas escolhas, elas são fundamentais, fundamentais para a gente definir o que é público e o que é privado. Fundamental a gente entender que não existe um público e privado igual para todo mundo. cada um tem seus limites do estar visível e do estar, como eu vou dizer, do quanto você quer aparecer o que você é na realidade ou o que você não é na realidade, porque a internet te proporciona isso e as plataformas proporcionam isso. Do quanto você quer contar sobre a sua vida ou do quanto você quer ser mais utilitário com a rede, capturar dados para você mesmo. Não vamos esquecer que, na hora que você insere esse conjunto de dados e que você retroalimenta o tempo inteiro, postou coisa, já registrou na base de dados do Face, do Google, tudo integrado, está registrado qualquer coisa. Então, com isso que você está fazendo, você está alimentando o processo de sobrevivência das próprias plataformas. Como é que o Face ganha dinheiro? Ou o Google ganha dinheiro? Não é com você que está de graça participando. Você está alimentando o processo de dados, dados estes, que as plataformas podem vender, podem comercializar para anunciantes, pessoas que querem atingir determinados públicos. É aí que estas áreas gratuitas da rede realmente ganham dinheiro, senão não estariam do tamanho que estão e sobrevivendo do jeito que estão. Então, cabe a nós decidir até quanto eu quero alimentar também esse processo de sobrevivência das próprias plataformas. Claro que elas são necessárias. Claro que a gente precisa, hoje em dia é muito difícil você não fazer transações bancárias, comerciais, falar com amigos que não seja por meio da rede. Não importa a sofisticação do teu aparelho, mas é o que acontece. Então, o que a gente precisa é criar uma consciência. Eu estou na rede, mas eu estou aberto. O quanto eu quero abrir a minha porta ou fechar a minha porta é uma decisão pessoal, não é uma decisão da plataforma. Porque tudo que cai ali, tudo, sem exceção, vira zeros e uns. E em cima de zeros e uns se faz qualquer coisa. Porque quem trabalha com dados sabe que é possível fazer qualquer combinação, qualquer correlação, qualquer consequência. Então, só para finalizar, vou dar a dica para vocês. Eu até tirei uma foto aqui para não perder o nome da coisa. E é um site que faz uma atividade completamente legal, não está violando regras de uso de nenhuma das plataformas, mas ele te dá em tempo real, por exemplo, no caso aqui é só com o Facebook, te dá em tempo real toda a sua vida no Facebook, mesmo que você tenha cancelado posts, apagado e tudo mais. tuas fotos, teus posts, os locais por onde você andou. A plataforma até classifica aqui, por exemplo, nas fotos. Você quer que apareçam primeiro fotos de praia ou fotos de restaurante. Ele classifica, ordena e aparece tudo. É um site que se chama stockscan.com. Tem tudo lá. Então, do mesmo jeito que você postou, a tua privacidade foi embora só num site como esse, que é legal, ele não está violando regra nenhuma do Facebook. O que ele está fazendo? Ele está coletando dados que estão pairando na rede. E pronto, ele cria um site que permite a qualquer outra pessoa saber de você, te investigar, até mesmo querer se relacionar com você, mas é o que temos para hoje. Então, assim, acho que a ideia de segurança e de consciência tem que vir de cada indivíduo, do indivíduo para os seus grupos, para os seus amigos, para o seu conjunto de relacionamento e todos terem essa consciência de que, ok, os dados estão aí, mas vamos prestar atenção em como eles podem ser utilizados. Acho que é isso. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto